Olá rapaziada do meu canal, hoje nós vamos fazer aqui uma bike vlog Vamos fazer uma bike vlog aqui Aí vai ali na casa, aí vai ali na casa do meu amigo Ô, já volto, vou ali É nóis então Ô, depois você passa o bagulho lá pra mim, beleza, falou Tô mandando aqui, de bike vlog rapaziada Eu vou andar ali, na cidadinha Se me olha aqui vlog Tomina e rapaziada Menino Pra quem não sabe, eu moro em Campinas Tomina e saindo lá Uma bike vlog Beleza Chegando lá Repara o vídeo Olha aqui Olha aqui Beleza Vamos ver se vai dar uma passadinha ali E daqui a pouco eu não me mostro nessa bike vlog Vamos ver se vai dar uma passadinha ali Não Vamos ver se vai dar uma passadinha ali Vamos ver se vai dar uma passadinha ali Vamos ver se vai dar uma passadinha ali O vídeo não fica muito pequeno Mas vai ali Vamos ver se vai dar uma passadinha ali Vamos ver se vai dar uma passadinha ali Vamos ver se vai dar uma passadinha ali Muito legal Sam Consegui Nam Deixa Olha mais Mercado é difícil Sabo tem para little look Bo 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 Me jagила uma minha sala E é um bobo Eu vou embora casa Rapaziada, se gostou desse vídeo aqui, deixe seu like Fala assim nos comentários Se você quer mais vídeos desses daqui Ajuda o canal aí pra fortalecer a amizade Deixe seu like, se inscreva no canal É nóis, vamos continuar aqui Rolê Ai Rolululululululululu Rol Olha, 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 olha. Nem sei. Olha, olha a bíblia, caralho. Olha, 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 olha. Uoooooooh. Tá! Olha os dois. Cabecinha. Como eu falei que eu ia mostrar minha bike, vou mostrar ela agora. Olha a bola pra saber. Bike, no zaro. Zaro, banco. Branco. Beleza, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Pra ajudar aí pra nós. E... Falou!